Olá, eu sou o Wilson Saraiva, colunista gastronômico do jornal Bionews e hoje no quadro Saberes e Sabores nós vamos fazer uma matéria diferente aqui na padaria Pão Nobre, onde vou fazer uma matéria sobre o pão nosso de cada dia. Vem comigo! E não tem nada melhor que você acordar de manhã, né, já ter na sua mesa um pãozinho, né, um pãozinho quentinho, né. E você sabe como é feito esse pão? Se você não sabe e nunca viu, eu vou te mostrar agora como é feito o nosso pão nosso de cada dia. Agora eu quero te convidar para conhecer como é preparado o pão nosso de cada dia. O William agora vai ensinar para a gente como é preparado o nosso pãozinho. Olá William, bom dia! Você explica para a gente como é feito o nosso famoso pãozinho do café da manhã. Agora o pão é preparado, primeiramente você separa os ingredientes, pesa separadamente, depois você pesa a quantidade de farinha, joga tudo na massa e deixa rodar. Depois você vem com gelo, tem uma certa quantidade de gelo e água que dá o ponto na massa, né, até ficar com a massa que esteja propício para o seu trabalho. Depois do batimento vai para o cilindro, que é aquela máquina ali. Você cilindra, deixa a massa bem lisa e depois vem o processo de modelagem. Você modela, coloca nas telas e vai para o crescimento, para dentro do armário fechado. Depois de certas horas é só assar e mandar para a gondola. E agora nós estamos aqui na parte da confeitaria e o Wesley vai mostrar para a gente as tortes que foram confeitadas hoje por ele. Nossa, que bonito, hein? Gente, olha essa de morango. Olha essa de chocolate, que delícia. Gente, esse é o Pedro, o braço direito do Wellington, que é o proprietário da padaria. E ele vai falar para a gente qual que é o diferencial da padaria Pão Nobre para as outras padarias. Qual que é o diferencial, Pedro? Bom, o diferencial é o almoço, o café colonial, os produtos. No café colonial tem frutas, pão de queijo, café, cachorro-quente, tem sanduíche, tem sanduíches naturais, é bem diversificado. No almoço é cada dia uma coisa, bem variado. Tilápia, feijoada, costelinha, focão boi, bife à rolê. Onde tem item? Um lobo ao molho madeira, feijão tropeiro, arroz, feijão, salada, tomate, ovos. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje aqui na padaria Pão Nobre. Se inscrevam, curtam e ativem o sininho, tá bom? Sim, galera. Até a próxima! Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda por Sônia Ruberti